E aí galera, tudo bem? Aqui é Trevisan Gamer. Bom, hoje estarei mostrando para vocês aqui Um outro jogo que eu acho que é bem legal para a gente estar curtindo no nosso canal aqui É isso aí galera, Remember Me Vamos ver se o jogo é bem legal, parece que eu já vi umas partes aqui, eu achei bem interessante Depois que o nosso boat saiu, eu era o único refugiado para chegar ao shore Eu mantivei a mão do meu irmão até o último segundo Eu ainda posso sentir os dedos de seus dedos estando em mim, você sabe? A primeira noite ele disse para mim, vamos compartilhar nossas lembranças Eu lembro que eu estava meio que medo, mas, um, ele sorrisou e nós nos tocou a união E então, eu senti tudo Por a primeira vez, eu estava vivendo todo o seu amor para mim Eu senti tão warm e tão forte que quase que ficou Por a última três anos, cada dia foi o nosso primeiro dia O weather foi tão calor aquele dia A rua estava estando com o ovo de brilho de brilho de plástico Eu andei com os outros filhos de toda a cidade até que nós saímos fora de Paris No um foi tirado A guerra foi terminada Eu não sei se eu vou encontrar o courage para dar essas lembranças para meu filho Mas eu estou feliz de saber que todos são seguros e seguros Obrigado ao meu sen-sen, eu escolho lembrar cada momento de minha vida Os bons e os bons e os bons Obrigado ao meu sen-sen, meu irmão viveu Aqui e aqui O que é que eu posso falar? Vamos tentar jogar o Remember Me Mostrando o jogo e também comentando um pouco sobre ele O Remember Me é um jogo produzido por uma empresa francesa A Dunk Notting Entertainment Ele foi publicado pela Capcom em julho de 2013 Junho de 2013 Bom dia, você me ouve? Sim Qual o teu nome? Não, não. Não, não. O jogo talvez graficamente não seja muito aquelas coisas, mas eu acho que o enredo do jogo que vai mandar nesse... Talvez a história, né? Tem que ver se a história é boa o suficiente para a gente... A Capcom geralmente capricha, né? O jogo foi reanunciado durante a conferência de imprensa da Capcom em agosto de 2012, durante essa... O jogo está meio bêbada. Sobre a jogabilidade de Remember Me, que contém elementos de exploração, plataforma, combate corpo a corpo... O jogo introduz aí essa mecânica de mistura de memórias, né? A gente tem que entrar e rearranjar a memória de um alvo para conseguir manipular as coisas. Os jogadores conseguem o objetivo ao repelir uma memória e modificando os seus detalhes para mudar a memória do alvo. Ah, é bem interessante, você entra aí, você entra em uma memória de um cara e você muda aquilo ali e transforma o jogo totalmente, né? Você vê que por ter características francesas, né? A nossa personagem, Nile, ela tem também bastante o andar francês, assim, né? A gente pode perceber bastante, apesar dela estar andando meio... O corpo, o desenho da personagem. Nile, você pode me ouvir? Sim. O corpo, o corpo, o corpo, a gente tem que virar. O corpo, a gente pode me ouvir, né? O corpo, a gente pode me ouvir. A gente pode me ouvir? O corpo, quem é você? O corpo, o corpo, a gente precisa ouvir se você quiser viver. Não deixe me alo. Certo, não me deixe. O que é isso? A abertura do jogo é... parece um filme né? A abertura do jogo é... Não há paciente na área restriída. Unidade coerciosa. Aplausos O passagem na sua direita. Pegue-o! Acontece! Você tem que continuar! Onde sou eu? Onde sou eu? Onde sou eu? Onde sou eu? Estou quase lá. Subte em uma casca, rapidamente! A gente pode procurar aí na internet depois. Cuidado! A gente pode procurar aí na internet depois. A gente pode procurar aí na internet depois. É... Ela é uma caçadora de memórias, né? A gente já falou, nas ruas de uma Neo Paris. Do ano de 2034. Esse futuro apresenta um estado de vigilância, né? E o ex-chefe de Nailin... É... Memories. Ele apagou as memórias dela para conseguir eliminar... É... A eliminar ela, né? E agora ele tem que descobrir o porquê. Ela, né? Tem que descobrir o porquê que ele tentou eliminar ela. E... Como ela pode restaurar isso de novo? É... Já começou o jogo online na prisão da Bastilha. E ela escapou dos erroristas, né? É... É... Já está dizendo que a Nailin, ele é maior de todos. Então... Calma, baby. Meu nome é Edge. Você tem que confiar em mim, sis. Eu só fiz, mano. E agora eu estou caçada em uma caçada. Eu tenho que preparar você para o que está esperando fora. O inimigo é Memorize. A corporação que digitize e commoditize Memorize. Eles chamam isso Sen Sen Technology. E o mundo está amado a isso. Você segue? Sim. Você era um Memorize Hunter, Nailin. O melhor. O outros Hunters merely pillage Memorize. Mas você pode remixê-los. E, além disso, você era um Errorista. Como eu. Por que eles fizeram isso para mim? Você era um lutador revolucionário. E meu melhor agent. Nós todos lutamos para garantir que nenhuma empresa pode construir uma monopoleira em todos os humanos. Mas eu falo. Nós fomos reunidos e emprisonos. Isso é tudo muito interessante, mas eu realmente preciso sair dessa caçada agora. A correntinha vai levar você para o Slum 404. Quando você chegará, eu vou te dizer o meu plano. É isso aí. Começamos. Esses Erroristas são um pequeno grupo de ativistas que são contra a Sensei. Que é essa, vamos dizer assim, fábrica de memórias que tem no jogo. Que, por sua vez, é um implante cerebral. Que permite que as pessoas digitalizem suas memórias e compartilhem com outras pessoas em tempo real. O Sensei é controlado pela Memorize. Que tem a sede mundial em Neo, Paris. E em sua jornada para descobrir identidade, Nine deve lutar contra vários tipos de humanos. Guardas e outras criaturas. Uma das criaturas que Nine enfrenta em sua busca são os Leepers. Os Leepers são viciados em memória. São humanos comuns, mas por algum motivo eles consumiram muita memória e de muitas pessoas diferentes. Portanto, seus Sensei se desintegraram e seu código genético mudou. Mudou. Mas continua sendo seres humanos e além de tudo sentem uma grande hostilidade por Nine. Pesos e gritos. Olha! Seu único amigo e guia numa cidade onde todos pagariam caro pela sua cabeça é Edge, líder dos Erroristas. Que é esse cara que conversa com ela aí. E que ajuda Nine a cumprir as missões e ajudam a se redescobrir. Apesar de ser apreensível da parte de Nine, Nine é a mais poderosa Errorista. Sendo assim, a mais poderosa arma contra Memorize. Um dos seus poderes é roubar memórias de outras pessoas e até visualizá-las ou notificá-las. Então é um jogo bem interessante, eu acho. Um tutorialzinho para como se esquivar. L-I-A esquiva. Eu não quero lutar com você. Você vai ter que saber e esses caras vão te matar. Use sua presença. Primeiro slot de combo não pode ser personalizado. Seqüência entre um combo pré-determinada e não pode ser alterada. Pressing de força causou dano extra. Use o golpear forte. Faça um combo 3 golpes com os 2 pressings de força lembrados por Nine. Possui um pressing L e o A. Vou confirmar. Seja xacti. Começa o cru II. Com certeza. Conseguiu? J Johnson. Com certeza. o combo não oferece a resposta e pressão do botão em tempo real quando os combos que você está realizando eu acho que eu tenho que esperar o tempo, ouviu? é, tem um certo tempo que a gente tem que acertar o combo aí eu, provavelmente eu pego essa memória dele o que são eles? leipiros, desculpeiros que deixaram de morrer nos neopares desculpeiros? monstros, mais como? eles são os filhos abandonados da nossa idade de Sen Sen simplesmente humanos, como você ou eu mas criados de nossa maldade algo que nós estamos dispostos de medo outra justificação por causa do erro quem é isso? quem é isso? ok, você precisa sair daqui eu vou encontrar o Head Tommy eu lhe disse que você está voltando no jogo quem? ele trabalha uma barra no topo do Slum 404 comece por acertar desta caixa e eu lhe darei direções como e quando provedores, provei que você está voltando Opa, achamos alguma coisa, memória. Cai daqui né, então acho que não é por aqui, não, só pode ser por aqui. Será que ele é meio Batman? É um andar dela, é diferente. Seu bar está em uma caixa de carro no canal no Slum 404. O cérebro que você pode encontrar no caminho. Você não pode perder. Eu estou esperto por essas coisas que a gente pode encontrar pelo caminho, essas memórias. Eu desço ou eu subo? Eu desci, vou ver. Ah, a carne se engana. A carne se engana. E aí? Está aí, Neo Paris. Joguinho por enquanto mais uma introdução, né? Para a gente começar. É, os drones fazendo propagandas. Deixa eu subir, não, não quero descer, eu quero subir. Por aqui. Eu não vou encontrar nada. Como um bom explorador, vamos dar uma olhada atrás. Cara, olha o tamanho do rato, cara, olha o tamanho do rato, meu. Isso não é um rato, isso é um... E aí? Olha lá! Olha lá! O painel, pelo jeito, ele, tipo, dá uma dica para você. O balcudo para ver você encontrar, se eu estudei mais grausamente, encontrei a área indicada. O carinha está louco aí, ó. Onde estão todas as pessoas? Tem que haver alguém aqui. Aqui. Não sei se tem que subir aonde. Não. Veio que parece um parkour. Tá bom. Parece que vou enfrentar uns caras aqui. Ah! Como pode jogar? Eu posso identificar... vida baixa, como é que eu vou fazer o estrelador como cinco golpes o que é isso, então quando eu conseguir fazer o combo esse é o combo, quando eu realizar esse combo eu ganho regeneração parece que é isso eu ganho regeneração quando eu acerto o combo eu ganho regeneração quando eu acerto o combo o que eu quero fazer o combo os carinhas aqui perto é foda o combo 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 É, golpes, sequências tem que fazer você recuperar energia, não é estilo parecido melhor estilo batman, mas uma ideia mesmo, por aqui eu passei, vamos ver onde eu tenho que ir agora, parece que está muito fácil, por aqui eu desci né, provavelmente eu tenho que ir para la, muito cuidado nesta hora, pode dar merda o que é a minha vida, mas não pode me enxergar. Eu não pudesse mais, porque a minha vida, foi pior do que a minha vida. Ele moriu, 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 ele moriu Tome, Tommy. A tua mamãe está dormindo com o Leaper? Ele é Johnny Green. Ah, isso aí. Novo item-chave disponível. Qual será? Ganhar PMP conforme luto. PMP são pontos de maestria de procedimento. São usados para desbloquear pressings esquecidos. Vamos ver. Não possui PMP suficiente. Então tá. Ah, eu posso usar... Assim. Sei lá. O que vai dar? Tá aqui o item. Muito legal, ó. Atenção. Sai daí. Vim! Sai! Sai! Me dá a sua frente! Sua frente! Eu perdi o seu lado. Bicho brabo, hein? Bicho brabo que nós vamos enfrentar agora. Alguém matou, alguém é dele porque ele postava, o cara tem 20 ligas, tudo descascando. Bicho brabo, 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 Bicho brabo. Não é o Hulk, Hulk? Acho que o esquema é esperar ele atacar, e pegar ele pelas costas, será? Provavelmente. Opa! Acho que foi antecipado demais. Eu não consigo mesmo quebrar essa. Eu tenho que esperar ele dar um golpe de ataque. Pra dar o poder pra ele ainda. É muito mais forte quando a mutagem nos for perto. Derrote as mutagens de repetadores antes de persegui-lo. Eu já tinha perseguido. Não, 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 não... Não, 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 não... Não, sai daí, meu filho. Também serve para a gente conseguir um pouco de energia, né? Não, sai daí, meu filho. Agora, ele vem e eu ataco ele. Não é assim que está escrito. Ah! 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 Já era! Eita lá, fácil! A lêperes estão atacando cidadãos. A lêperes eram cidadãos. Certo. Vou te acreditar. Vamos, move-a. Tommy está esperando para o cérebro. A mecânica do jogo é fácil de entender, não é tão difícil. Só aprender um pouco as combinações ali. Só um elevador. Sim. E aí? Parece que chegamos ao centro, sei lá. E aí? 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 Valeu! Tchau!